Eu sou Silvio Dahin, documentarista, diretor do filme Hércules 56, sobre o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick no Brasil, no Rio de Janeiro, em setembro de 1969. Filme que vocês assistem aqui no canal Curta. Nós tivemos um golpe sem resistência, nos prometiam que iriam resistir e nós fomos derrotados sem dar um tiro. Antes de 64, havíamos falado um bocado e na hora H não havíamos feito. Nós fomos para 68, aquela forma de ditadura, que era ditadura, mas queria manter as aparências, queria manter o congresso funcionando. Esse projeto em 68, ele foi inviabilizado, derrotado. Por quê? Basicamente pela série de manifestações estudantis em todo o país, a formação da frente ampla que foi se formando, primeiras greves operárias, ficou claro o seguinte, ou abria ou partia para algo mais duro. Então 69 é a segunda forma de ditadura que nós temos.